O primeiro carro a sair de dentro da caixinha do McLanche Feliz é... É o aventureiro Relâmpago McQueen! O primeiro carro a sair de dentro da caixinha do McLanche Feliz é... O primeiro carro a sair de dentro da caixinha do McLanche Feliz é... O primeiro carro a sair de dentro da caixinha do McLanche Feliz é... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.